Aí, cabelo branco é o seguinte, vamos falar, porque a gente aproveita o heretarismo e tudo. Cabelo branco não significa idade, significa, sabe o que? Hereditariedade. Por exemplo, minha mãe, ela ficou grisalha com 24 anos. Eu pinto meu cabelo desde os 25, eu não sei o que é não pintar a raiz. Só que eu pintava o quê? De 20 em 20 dias, de 15 em 15 dias. Agora, eu pinto de 10 em 10 dias, ou seja, 3 vezes no mês eu tô pintando o cabelo. Quer ver? É uma vida de sacrifícios. Mas, quem faz heretarismo tem que ficar com o cabelo branco. Mentira. A pessoa faz o que ela quer da vida. Se ela quer pintar o cabelo, ela pinta. Se ela quer ficar com o cabelo branco, ela fica. Que palhaçada é essa? Gente, heretarismo também é liberdade, é ser livre. Aliás, ser mulher é ser livre. A pessoa escolhe. Se ela quer fazer um procedimento, se ela quer deixar o cabelo branco, se ela quer fazer um botox, se ela não quiser fazer um botox. Se ela quiser fazer um botox, ninguém tem nada a ver com isso também. Que coisa, essa coisa vai ficar monitorando quem faz, quem não faz, se a pessoa é melhor por causa disso. Não, né, gente? Para com isso.